Vô, você já contou para o Caio o que nós fez? Hã? Você já contou para o Caio o que nós fez ontem ali? O quê? O relógio. O relógio. Hã? Que tirou da parede. Você já contou para o Caio? Não está não, porque eu vou pedir agora para ele me ajudar a colocar. Mas o que a gente fez? Conta para ele. Conta para o Caio. Nossa, como está um frio. Aí, ó. Vocês me deixam, se a porta está dancada. Vem cá, é por causa da televisão, está muito alta. Eu vou lá baixar. Tá. Vovô. Vovô. O negócio ali. Ele caiu? Ou você... Por que você foi mexer lá? Não caiu nada. Então, por que você foi mexer lá? Porque foi mexer. E ele saiu. É. Um vento meio forte. Não precisa ser muito fortão, não. Que dava. Ele tinha derrubado ele. Você não devia ter mexido lá. Você não devia ter mexido lá. Não. Assim, ele não vai cair, porque eu vou pregar de acordo. Aí, irmão. O que que foi? O que que foi? O que que foi? O que que é? O que que foi? 3, 4. Eu não posso virar as costas. Ah, virar as costas. Você é a pronta. Que coisa, hein? Olha, olha. Olha que coisa. Quando eu falo que ele precisa apanhar, você não acredita? Você foi subir em cima da mesa. Pra que isso? Eu não consegui pregar, porque eu não tenho três mãos. Por quê? Precisa um pra segurar o relógio. Outra é pra segurar o martelo e a outra é pra segurar o parafuso. Eu tenho suas duas. Mas o Gabriel não tava aí pra emprestar duas. Não deu certo, não. Aí vocês tentou fazer alguns furos ali? Você tentou? Tentou fazer um monte de furo ali. Você tentou fazer um furo ali ou abriu uma broca? Não, não. O parafuso eu andei pregando mais ali pra ver se afirmava mais, mas não afirmava mais. Saiu uns carocinhos de terra dali. Eu acho, eu acho que você não deveria ter mexido no que tava certo já. De jeito nenhum. eu tô falando sério. É. Ah, se a polícia subiu disso. Eu tô falando sério, tem que ir arrumar ali. Eu também. Pra lá baixo. Eu não tô. A avó não pode rir, ó. A avó não pode rir. Mas que coisa? O que que foi acontecer, hein? Saiu até um soprão. Eu tava por baixo. Em cima ela tossiu, embaixo ela soprou. Meu Deus, bem na minha cara. Você é louco. Você na vaga, sopro? Aí era outra coisa. É. Vó, já tomou todos os remédios da noite? Tomar o xarope, fazer aquele dor. O antibiótico que você tomou já? Guarda a janta. E agora? Aonde você pretende colocar esse negócio? Ali mesmo. Ali mesmo? É. A cabeça dele. Aonde? Ai, gente. Um espaço desse tamanho aqui. Ai. Meu Deus do céu. E isso foi feito quando? Hoje à tarde? Que ele subiu aqui? Ontem de noite. Ontem de noite. Ele de pé em cima da mesa. É. Eu vou puxar as câmeras. Ah! E o Gabriel aqui? Fica ruim, né? E o Gabriel aí ajudando. Não, eu não tenho vergonha, viu? Não tem. Que jeito nenhum. Olha isso, ó. Que sapeca, viu? Que sapeca. Olha. Antigamente eram os mais novos que mexiam no celular. Agora. Mexa até de conversar pra ficar vendo fofoca. Tô brincando. Vovô. Amanhã de manhã, você vai fazer alguma coisa? Que eu saiba, não. Não? Tá fácil. A tarde. Mexo assim. Amanhã à tarde. A gente vai fazer um vídeo. Oi. Tu te diz pra falar isso. Ele não fala o dia. Ele não fala o dia. Ele tem que falar o dia, o mês, o ano. Ele não fala. Ele só falou amanhã à tarde. Amanhã à tarde. Amanhã ele fala. Amanhã à tarde. A gente vai fazer um vídeo. E amanhã de manhã, eu vou estar em Araraquara. Outra vez? Eu vou ir hoje à noite pra lá. Hã? Eu vou ir hoje à noite. Eu vou dormir lá. Eu vou dormir lá. E amanhã, eu vou passar o dia, tarde, até a tarde lá. Eu volto na parte da tarde, viu? Tá bom. Tá bom? Tá bom? Eu tô tirando uma folga. Faz 20 dias que eu tô na escala direto. Tá louco. O primeiro foi uma costela. Depois foi um dente. Depois foi uma tosse. Rapaz, meu Deus. E a gente conseguiu vencer tudo isso através das orações. Então amanhã eu tenho que agradecer. Amanhã eu vou agradecer. Amanhã é dia de... Xamanismo, pessoal. Amanhã é o encerramento do feitio que tá sendo feito em Araraquara. Amanhã é o encerramento do feitio. Nossa, é o dia mais lindo que tem. Nossa, se bem que assim, o mais gostoso é ir todos os dias, os cinco dias. Mas amanhã é um dia muito lindo, muito lindo. Nossa. E eu vou estar presente, graças a Deus. Deus quiser. Vou estar presente, em oração, agradecendo muito. Nossa, amanhã vai ser perfeito. Amanhã eu vou até me emocionar amanhã. E aí eu volto de lá pronto pra fazer um vídeo com o vovô Anésio e com a vovô Erza. Leva um lençol então, é porque... Por quê? Se emocionar e começar a chorar, é deliciar lá. Eu vou levar aquele que fica no bolso do vovô. Não pode rir, não pode rir. Não pode rir. Bate nas costas dela. Não pode rir. Vai estar com dor. Não pode rir. Não pode rir, meu Deus. Eita, nós. Não pode rir. Não pode rir. Ah, é só por Deus, gente. Só por Deus. Agradecer cada vez mais. Bom, vou subir em casa, vou tomar um banho, vou me arrumar. E vou ir, tá bom? Ó. Eu vou ir já, tá bom? Até amanhã, tá bom? E ó. Vai ficar tudo bem. Tá bom, tá bom. Tá bom? Tá ótimo. Tchau, gente. Com Deus, gente.